Se quer saber como é que essa doida me quebrou no meio Quando me chamam pro Fredo, esquentam minha cama e depois me dê o gelo E é o que não dá pra brigar, eu faço isso com as outras também Só que o diferencial é que ela faz mal depois de fazer bem Tô caído, tô só não falo Ela tão pique roupinha, saindo, pique de jogo agancado Tô caído, tô caído, tô só não falo Ainda não vejo a pose, mas o coração já foi roubado Não era pra apaixonar, apaixonei Era só pra pegar, eu não peguei Ela passou o rodo e eu odei Nunca foi amor, foi só minha vez Não era pra apaixonar, apaixonei Era só pra pegar, eu não peguei Ela passou o rodo e eu odei Nunca foi amor, foi só minha vez Yeah, 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 yeah Ela passou o rodo e eu odeia